Olá pessoal tudo beleza aqui em FalaRapael e bem-vindo a mais um episódio de Pokémon TCG e estampas ilustradas vamos hoje no campeonato municipal enfrentar o Otis que tem Pokémon noturno e planta então para o rugido ardente né que é lutador é novo Rika diz que você não joga mal boa sorte vai precisar ó é o rapper Otis vamos lá então né vamos inventá-lo você irá Ah eu ia fazer uma frase de efeito mas não me veio nada em mente Ah eu vou ter que trocar de irmão eu não pegue nenhum olha só Dei uma carta e por enquanto Ah agora sim Ah agora sim É Vai lá rapaz aí pô Tem uns ali Aí tem um maca aqui pô E tem mais outros Aham Espera comigo Nossa Eita Eita Ou seja Ele é o primeiro E aí Valeu Mas que Rapaz Ah ha Não vai comprar mais nada Eita Deixa eu ver aqui Ah Ah tá muito alto Ah Ah Não acredito Até eu não Ah O que que ele deixa a música Ah Ele conseguiu escapar do No poder Deixa a música Ó Vou levar quinto de dano A Ok Ultrapola Valeu e aí a 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